Europa Filmes apresenta 8 grandes sucessos do cinema brasileiro Garandiru O Beijo da Mulher Aranha Bixote Lúcio Flávio Brincando nos Campos do Senhor O Rei da Noite Coração Iluminado O Passado Coleção Hector Babel Todos remasterizados Box com 8 DVDs em embalagem especial pra esse Natal Produto à venda nas melhores lojas Produto à venda nas melhores lojas